Mano, olha o tamanho da cruzão daquela mina, meu irmão, tá porra, meu irmão E aí, meu? Nossa, cruzão, ó o bogão da rua, cruz O tamanho de foda, cruzão Dá um salve na novinha, mano, dá um salve na do cu Ô, do cu Ô, do cu Ô, do rabo grande E aí, ô, do cu grande Ô, novinha do cu Tá maluco, um rabo desse daí, eu entro aí e me alvo Vou morar e dentro Mira, que cofada Que cofada Essa é a melhor bunda Que sentou na minha piraca Ai, que cofada Que cofada Tu tem a melhor bunda Que sentou na minha piraca E aí, tá gravando essa porra aí? Oi, eita, eita, doida Ai, que sentada mostra Que sentada mostra Que sentada mostra Ai, eita, eita, doida Ai, que sentada mostra Que sentada mostra Que sentada Ai, que sentada Aquela remena com aquela roupinha de academia, né, cachorro Ai, calça marcando firme Tô na grandona Tô na grandona Ela é grandona Gostosa Grandona Gostosa Gostosa Ela é grandona Gostosa Grandona Gostosa Grandona Gostosa Oi, eita, eita, doida Ai, que sentada mostra 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 Mano, olha o tamanho do cuzão daquela mina, viado Tá porra, viado, mano E aí, meu? Nossa, truta, mó bogão da porra, truta Tamaio de foda, truta Dá um salve na novinha, mano Dá um salve na do cu Ô, do cu Ô, do cu Ô, do rabo grande Daê, ô, do cu grande Ô, novinha do cu Tá maluco, um rabo desse daí Eu entro aí e me alvo Vou morar e entro Gelança, funk, épica Moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto Tá ligado